Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Deus a todos. Bora começar mais um vlog aqui no canal, mas antes eu quero desejar aquele dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz, um dia tranquilo na presença de Deus, que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade e prepare aqui pra gente também, que Deus nos dê muita saúde pra gente trabalhar e correr atrás dos nossos objetivos. Pessoal, agora são 5h50 da manhã, hoje eu não fui caminhar, eu fiz o retoque da sobrancelha, ó, tá até com creme, né, a pomadinha. E ela falou que não é pra eu fazer atividade física por agora, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tesourão e vou cortar ali a minha cerca-viva. Porque tá bem grande, enquanto não tá sol, né, porque senão depois o sol já atrapalha e ela falou que eu não posso tomar o sol, na verdade, tá? Então, o que eu não posso é tomar o sol. Então, eu vou fazer isso enquanto não tem sol nenhum aqui, olha só. Nossa, você tá escondidinha aqui, Melchinha. Bom dia, Melchinha. Tá quietinha aqui? Olha como que tá. Faz tempo que eu pudei essa cerca-viva, ó como ela tá bem fora da grade, tá vendo? Ó, eu sempre tenho a grade como referência. Ela tá bem fora da grade. O mês passado, a hora que o Xande foi passar a roçadeira, ele passou a tesoura lá por lá de dentro, só que pouco. Já tá grande também. Então, ó, ela tá bem grande. Depois, se deixa muito grande, gente, fica muito difícil cortar na tesoura, né? Então, eu vou pegar lá o tesourão, vou colocar um banco aqui e vou cortando, né? E depois, eu coloco a escada e faço em cima rapidinho, tá? Mas, ó, ela tá bem fora. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tem bastante galhos fora dela, ó. Né? Então, é... Tá vendo? Ela já tá começando a cobrir o muro. Ela já tá chegando no telhado ali. Então, eu vou fazer isso aí. Ó lá, ó. Tá vendo? Lá, ó. Já passou. Aproveitar que tá fresquinho, não tá sol, né? Eu nem fiz café ainda, nada. Já vou pegar nisso aí. Aí, depois, a hora que o pessoal acordar, aí eles ajudam aqui. Eles limpam o rastelo que tem que rastelar, né? E aí, já fica pronto também. E dura. Porque se eu cortar agora, só o ano que vem, né? Agora é final de novembro. Só o ano que vem que aí vai precisar podar de novo. Então, bora lá, gente. Então, bora lá. Já fiz até um coque aqui no meu cabelo, né? E... Bora pegar o meu brinco de princesa. Tá quase. Quando abrir, eu mostro pra vocês. Aí, pegar lá as coisas. Na verdade, eu preciso pegar o tesourão. Acho que é só o tesourão. E aí, a gente já se entrete fazendo aquilo ali, né? E depois, eu vou ver se eu consigo lavar meu banheiro hoje. Deixar meu banheiro lavado. Cuidar dessa parte, sabe? E aí, vermelho. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong And why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake Tchau. 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 Esse lado aqui tá pronto. Olha o que é folha. Olha como tava bem grande. Olha a diferença agora. Olha lá, ó. Ó, gente. No olhômetro, hein. Essas grades aqui, elas não saem, se não, porque elas são de encaixar, tá vendo? No chão, aquela ali eu até consigo tirar. Se elas saíssem, era melhor. Mas elas não saem, gente. Empregnou, sabe? Mas, ó, agora tem que pegar a escada pra fazer ali, ó, reto. E agora, se por acaso, ó, agora tá nublado o tempo, mas se por acaso sair o sol, do outro lado não pega sol, porque ela tampa. O sol vem do lado que eu tô aqui, né? Então, o sol pegaria aqui, esse horário. Mas não vai, é, acho que não vai dar tempo de vir o sol, não. Aí eu corto, depois o Kaique junta tudo, né? Põe tudo nos baldes aí, ó como que ficou. Ó, a diferença que já deu. Tá vendo? Aí agora é só parar embaixo e do outro lado. E é isso. Aquela coisa, né, não é um, assim, um serviço que eu faço sempre, demora fazer. Eu acho que eu fiz tem uns quatro meses, mais ou menos. Só que, é, se deixa também crescer demais, depois fica muito difícil, porque é na tesoura, né? Então, é, eu já peguei, já fiz. Até porque eu não sei como vai ser agora, final de ano, né? A gente já deixa tudo adiantado. Aí, ó, ficou tudo cortadinho esse lado, já fica bonito, depois varre tudo. Já fica bem bonito. Agora, o Xande acordou, ele assustou, ele falou assim, nossa, e agora? O que aconteceu? Eu falei assim, é, acordei cedo, despertei cedo. Despertei e não fui caminhar, né? Aí ele assustou de ver eu podando ali, porque eu não tinha falado de nada, ele tava dormindo. Eu falei, ah, quer saber? Eu já vou cortar pra adiantar, né? Porque senão depois vai passando o horário, aí faz uma coisa, faz outra, aquilo ali vai ficando. Então, ó, esse lado já tá só em cima mesmo, mas é rápido. E agora o Xande, eu falei pra ele ir fazendo café lá, pra gente tomar um cafezinho. Olha quem estava impaciente esperando o café dela. Ai, gente, eu já tinha colocado bolachinha, aí eu saí, por quê? Na hora que a gente coloca água pra ferver, elas já correm. Então, se eu tivesse dado antes e fizesse o café agora, de qualquer jeito elas viriam. Aí, ela tava impaciente lá, porque ela queria o café. Ó, vou começar a passar o cafezinho aqui, o Xande já tinha colocado a água. Aqui tem algumas coisas, ó. Esse pão, a Amanda é apaixonada por ele, ó. Mas é caro isso aqui, gente. Ela comprou ontem, esse aqui o Xande gosta. Bolo de banana, tem Samanta, pão doce. E aqui o Xande pegou as xícaras, as coisas, e bora lá tomar nosso café. A gente tem que amarrar tudo no saquinho, porque as formigas, mesmo em tapoelha, elas estão conseguindo entrar, gente. Não sei como. Então, a gente coloca no saquinho e amarra até pra não secar, né? Por causa do açúcar. Se eu colocar, por exemplo, num tapoelha, além delas entrar, fica duro. E fazer o nosso café agora. Depois continuar lá o nosso servicinho. Parece que vai chover hoje. Então, o bom é que já deixo lá pronto. Ó, a água começou a ferver. Tomei meu café, gente. E tá começando a chover. Olha a piscina ali, ó. Tá bem fraquinho, mas tá começando. Ai, ai, ai. Ai, espero que a chuva não entope, porque aqui tem o ralo. Esse ralo aqui é água de chuva, tá vendo, ó. Se vir água de lá, vai trazer tudo. Não sei se dá tempo de eu recolher esse aqui, ó. Música Tomei meu café, gente. Tomei meu café, gente. Tomei meu café, gente. Tomei meu café, gente. Cortei lá em cima. Ficou tudo cortadinho, ó. Retinho aqui. Aí eu já dei uma barriga, porque senão o vento espalha tudo. E eu achei que ia chover, agora parou, né. O Xande se empolgou ali, ó. E já tá dando uma parada no mato. Na verdade, ele pegou a roçadeira pra passar aqui, ó. Porque teve uma seguidora que falou, Pri, a gente corta com a roçadeira, né. Aí ele cortou um tantão aqui, ó. Só uma coisa ou outra que eu vou fazer com a tesoura. Aí depois tem que rastelar, né. Mas ele se empolgou ali, ó, gente. Ah, pelo menos já fica também, né. Ele não tirou muito, não. Foi mais superficial, que é o jeitinho que eu gosto mesmo. Aí eu já tô mexendo. Agora eu só vou cortar aqui, ó. Esse detalhe em cima que ficou. Mas olha só, rapidinho ele cortou aqui, ó. Ó. Ó, ficou podadinho, gente. Mas foi rápido. Agora eu só faço lá, ó. O quadrado em cima, né. Vou pegar a escada. O quadrado em cima, né. Eu só ia fazer a poda da Cerca Viva, né. O Xande se empolgou ali, gente. E a gente nem tinha planejado. Ah, vamos roçar amanhã, não. Ele se empolgou. Ele já passou lá do lado, lá no... Onde seria o campo, né. Que agora é um terreno. Passou lá todinho. Já tá fazendo ali perto da... Da horta. Mas lembrando também que a gente não deixou crescer muito, né. Então, é... Não tá difícil. Aí ele falou, ah, vamos aproveitar. Porque depois, né, começa a fazer muito sol. Ou muita chuva. Não dá pra gente mexer. E o mato vai crescendo. Aí, bora lá então. Só. Caique tá ali também, ó. Juntando. Tá vendo aqui? Aí algumas coisas, ó. Esse matinho agora que ele tá brotando, ó. Quando a gente colocou, ele murchou. Aí eu tô vindo aqui agora, ó. E tô puxando esses matos que tá sobressaindo. Porque o resto é tudo roxinha. E aí, conforme ela vai preenchendo, os matos não nascem mais. Ó como ela cresceu bem. De lá já dá pra ver elas aqui, ó. As florzinhas. Né? Então, é... Eu vou puxar agora esses matinhos. Já aproveito e coloco nesse saco aqui. Aí, o que mais, gente? Ah, eu dei uma limpada ali também, ó. Subi ali, dei uma limpada. Depois eu vou pegar um arame. Pra prender melhor essa daqui, ó. Porque lá atrás ela tá relando no chão. Aí eu vou deixar ela mais suspensa. Pra ela vir pra essa árvore aqui. E aqui eu já dei uma catada também. Tinha um osmato bem grande lá no fundo. Aproveitei e subi ali. Algumas rosinhas abriram, ó. Essa daqui é a nossa. Que já tinha aqui na chácara. Lá já estamos terminando, ó. Ficou bem cortadinho, tá vendo? Agora são 10 horas da manhã. E é isso. Ó, vamos cuidando aqui do jardim. Mantendo ele bonitinho, né? Se fizer isso aqui pelo menos uma vez no mês. Que às vezes a gente demora três meses pra roçar. Aí não fica tão trabalhoso. Bom dia, homem. Ó, ó, gente. Dá olhada. Dá olhada na pose do patrão. Bom dia. Tá até destacando esse vermelho aí. É, né? Se empolgou? É, hoje rendeu, né? É, nem ia fazer, né, Xande? Olha só, limpamos agora aqui, ó. Eu peguei com o Kaique esse canteirinho aqui, ó. E já peguei uns pedacinhos da roxinha que tá lá atrás do Xande, lá, ó. Olha como elas estão lindas. E passei pra cá pra ir preenchendo. Os vão? Que assim os matos não nascem mais. Ó. Ali se cortar pra aparecer a borda é melhor, não é? Ao invés de ela sair pra fora. Ah, não. Ela fica bonita caída. É que eu tô cortando pra replantar ela. Mas depois eu vou deixar ela pendurada. A borda com ela alta é bonita também. Não, eu vou deixar ela caída. Fica mais bonito. Ó que minhas suculentas. Eu tava admirando, ó. Ontem choveu a tarde toda. Olha isso. Como ficou bonita. Tá linda, né, gente? Olha aqui o nosso saco de mato. Tem um cacto aqui que ele deu flor, mas não deu tempo de eu mostrar pra vocês. Olha isso aqui. Isso aqui dá em todo lugar. Aqui, ó. Ele tinha dado flor. Ó, fechou já. Mas pensa numa flor bonita, gente. Eu olhei de longe e falei, nossa, porque eu achei que era essa daqui, né? Aí eu olhei de longe e era bem vinho. Aí o dia que eu fui mostrar já não tinha mais. Ó. Minhas meninas. Ó, o Xande passou a roçadeira aqui também. Aí o Kaique já rastelou, juntou. Ficou tudo limpinho. Prontinho, gente. O pessoal juntou já o mato aqui. O Xande e o Kaique já rastelaram. E agora eles estão colocando o mato lá. Eu levo lá na parte do bosque. Tem um lugar lá que eu tô fazendo como se fosse a composteira, sabe? Aí depois eu vou lá e pego pra colocar nas plantas. E aí eles estão levando pra lá. E eu vou varrer ali o fundo da varanda. Lá atrás, perto do fogo da lenha. Porque tá cheio de folha. Como o vento traz folha ali, viu? Tá cheio. Aí eu vou varrer. E já deixo limpinho essa parte também. Começou o paisagismo dele, Xande? É, devagar, mas começou, né? Ó lá, gente. Ele falou assim que você quer contornar o muro, é isso? É, quer contar plantas que impõem a respeito. Hum, que chique. Eu tô vendo o respeito que elas estão impondo ali, ó. Ó, aquela ali tava lá do lado da horta. Num balde, né? Lembra que eu falei, Ai, gente, eu vou colocar no balde até a gente saber onde vai plantar ela. Aí nós colocamos aqui. Essa daqui também tava lá do outro lado. O Xande colocou. A bananeira do Xande. Ó como tá bonita a bananeira do Xande. O que eu falei? Ele falou que podia ficar desse tamanho. Ó como ela tá gracinha. Nem que ela não dê banana, né? Vai tá linda. Aí aquela ali foi uma irmã que trouxe pra mim. Estava no balde. É o gerânio, acho, que fala. Aí o Xande colocou ali porque ela vai pegar meia sombra. Aqui não bate tanto sol, não. Né? Porque tem bastante, ó, árvores. E aí ele tá contornando aqui, ó, de plantas. Ó o pezinho de limão da Amanda. Tá indo, gente. Essa aqui ela plantou na semente. Foi um trabalho de escola. Ela tava na oitava série. Tava no balde. Eu trouxe na mudança. Colocamos ele aqui, ó. Tá aí. Parece que o cheiro dele é do caipira. É, ó. E é isso. A gente tá com as mudas ali, ó. Duas daquela ali a gente tem que plantar que é nossa. Duas é dos vizinhos, né? Eu tô cuidando pra eles. Lavar o Xande com erva doce. O Xande passou a roçadeira. Aqui, ó. Os pássaros estão todos aqui, gente. Pensa na felicidade deles. Olha que linda que tá essas plantas aqui, ó. A Jade. Eu coloquei aquele dia. Aqui as orquídeas estão todas brotando. Tem um gerânio aqui. E olha essas daqui que eu ganhei. Ganhei da irmã Solange, de Jarinu. Olha só. Tão lindas, lindas. Essa daqui, ó. Parece um encanto, ó. Ela tá no chão. Essa daqui tá numa cesta. Tá vendo? E essa daqui, ó. Que linda que ela tá. Mas acho que essa aqui não é com sela de adão, não. Enfim, ó. Lembra que eu coloquei uns raminhos aqui? Ó. Tomou conta. Ó. Tudo limpinho, gente. Agora eu vou aproveitar que aqui tá aberto. E eu vou pegar as mudas que a irmã deu. E eu vou plantar lá. Cadê? Aqui, ó. Eu vou levar aquela ali. Acho que é dália. E essa daqui, ó. Grandona. Vou falar pro Chão de plantar embaixo lá do pé de amora. Porque não vai pegar nem tanto sol, né? E vai, ao mesmo tempo, ter um pouquinho de sombra e um pouco de sol. Eu vou levar pra lá, então. Pra ele pôr no chão pra mim. Já entrei aqui, gente. O tempo fechou. Tá querendo chover, né? E eu já emendei fazer o almoço. Agora são 11h35. O Chão de tomou banho. E ele vai trabalhar, né? Então eu tô preparando o almoço aqui. Pensa na sede. Olha só. Nosso carnápio de hoje. Tô fazendo um arroz fresquinho. Aqui é moela. Eu refoguei ela bem refogadinha. Coloquei alho. Coloquei esse tempero aqui que eu ganhei. Da sogra da Letícia de Mariporã. Tem alho aqui, mas aí eu coloquei mais alho. Aí eu refoguei bem. Coloquei a moela limpinha. Refoguei. Cobri de água. Coloquei pimenta do reino, né? Agora pegou pressão. Vou deixar cozinhar bem pra ficar bem molinha. Eu não como moela, tá? Quem come é o Chão de Amanda. Eu não como, mas eu faço bem feitinha pra eles. Aqui, gente, é manteiga. Ó. Manteiga e alho. Coloquei já uma pitada de sal. Agora a gente vai refogar bem até ficar amarelinho assim. O que que eu vou fazer aqui? É uma farofinha que ela é bem simplesinha. Só vai isso aqui, ó. Manteiga, alho e um pouquinho de sal. Aí o segredo é você deixar bem douradinha. E aí eu vou colocar essa farinha aqui, ó. Que é a farinha de mandioca. Eu vou colocar um tanto aqui, mas também não pra ficar aquela farofa seca, tá? Quando esfriar, eu vou colocar no vidro. E vou guardar porque o Kaique vai comendo ao longo dos dias, tá? Fica bem temperadinha, fica muito gostosa. Eu não vou colocar legumes, ovos, nada disso. Por quê? É pra eu deixar pra ele ir comendo outros dias, né? Então é mais neutra, ó. Ela tá bem... Já tá no ponto pra eu começar a colocar a farinha aqui. Olha só. Fritei aqui. Tá vendo? Ela fica assim. Não é aquela farofa que fica, sabe? Seca. Só farinha. Ó, coloquei aqui. Agora eu deixo esfriar. Coloco no vidro. E aí ao longo dos dias o Kaique vai comendo. Claro que o Xande também come. Mas é o Kaique que vai comer, tá? E é ele que mais gosta de farofa. Aqui o nosso arroz tá quase pronto. Aqui eu acho que eu vou fazer empanadinho, ó. Cortei abobrinha. Aí eu tô querendo empanar. Isso aqui é mancha, tá, gente? Gente, eu peguei um negócio com tinta e manchou. Aí eu vou empanar, fazer aquela massinha pra fritar, tá? E aqui tem tomatinho que eu colhi, já lavei. Pra gente tá fazendo uma saladinha. Quase pronto o nosso almoço. Aqui tem um pouquinho, ó, de frango. É, o ossinho do peito de frango. Eu sempre congelo. Aí eu aproveitei e cozinhei aqui. Só a parte do osso, né? Porque o filé eu tiro, faço o filézinho e guardo aquele ossinho com a carne. Aí eu cozinhei, ó. Aí eu como esse aqui. Aqui tem arroz fresquinho. E aqui a moela tá quase pronta, ó. Tá bem molinha. Tô esperando engrossar um pouquinho esse caldo. Tá bem, bem molinha, gente. Nossa, eu não como, né? Mas aí eu apertei aqui. Ela desmanchou. Então eu só vou deixar agora ela terminar de secar. Aqui eu fiz a abobrinha empanadinha. Farofinha, ó. Como que ela fica bonita, tá? Que é uma farofa neutra. Aí tem salada de alface e tomate, ó. Que eu vou temperar com limão, azeite e um pouquinho de sal. E o feijão que está fervendo no micro-ondas, tá? Coloquei no vidro e deixei pra ferver lá. Então eu só vou aguardar aqui, ó. Cozinhou bastante, gente. Ficou na pressão aqui uns 35 minutos, tá? Almoço de hoje. Eu sei que vocês sempre falam. Pri, mostra o seu almoço pra gente, né? Eu gosto de ver, então. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Muitas pessoas falam. Eu gosto de ver o almoço assim, ó. Colocado assim, né? Organizado. Então bora lá, ó. Saladinha de alface com tomate. Temperei com limão. Um pouquinho de sal e azeite. A farofinha que eu mostrei pra vocês. Ó, bem simples. Ó, os pedacinhos de alho. Feijãozinho. Arroz fresquinho. Moela. Tá bem molinha pra quem come. Aqui é uns pedacinhos do peito de frango, ó. Feito no molho. E aqui é abobrinha empanadinha, tá? Bora almoçar. Que Deus abençoe o nosso alimento. Gente, agora são uma hora da tarde. Já almoçamos, ó. Já pego meia mesa. Temos louça na pia. Temos a louça do almoço. Olha só. O tempo tá meio que assustando, né? Um pouco sai aquele escuro pra chuva. Um pouco sai o sol, ó. Vai vir um chuvão. O chão de... Ah, espero que não judia das plantas que eu coloquei lá no chão, né? Porque quando a chuva é muito forte, ela acaba... A própria água acaba derrubando as plantas, né? Mas olha só como que está o nosso dia. Nosso jardim tá lindo. Olha o que é flores, gente. Olha só. O que é flores? Ah, eu não mostrei pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Tem um tênis da Amanda aqui, ó. Tá esperando ser lavado, coitado. Olha só. Acabei não mostrando aqui, porque depois eu fui correndo fazer almoço. Ó, podadinho aqui, ó, gente, ó. Na régua. Meu Deus. Olha só. Ah, eu falei que... Teve uma menina que falou que isso aqui é da família da Dama da Noite. Por isso que tem um cheiro gostoso. Pode ser. Aí ela falou que sai florzinha branca. Eu vi uma flor branca e umas bolinhas vermelhas na hora que eu estava podando. Olha só a ideia do Xande, gente. Ele falou, Pri, ao invés de deixar a pedra aqui em volta, vamos pegar a estrelissa a gente fecha ela e passa aquele ferro. Sabe esse ferro aqui? Aí ele falou assim, a gente passa ela por dentro dele, né? E aí, a hora que chover, ela vai ser molhada do mesmo jeito, né? Porque antes ficava um monte de pedra em volta. E aí eu gostei da ideia dele. Eu falei, ah, eu gostei. Aí a gente veio aqui, aí prendemos, né? A gente já tinha feito a poda e ele colocou. Agora ela fica mais juntinha, tá vendo? Até pra, se eu quiser jogar adubo aí, ficou fácil agora. E aí depois ele falou pra pintar. Lavar agora ele, né? Deixa secar e pintar ele. Pinta certinho, né? Aí ele falou de fazer o desenho de tijolinho. Vai ficar bem bonitinho. E tá assim, ó. Nosso jardim tá todo cheio de flor, gente. Olha. Ah, tem um ninho aqui, ó. A Mel não viu, mas tem um ninho de passarinho aí. Olha só, cheio de flores. Olha aqui, ó. Cheio de florzinhas. Acabei de cuidar do grupo 5.0 e o grupo 1.0. Lembrando vocês, gente, que... É que tem gente que não acompanha outros vídeos. Mas eu mandei um vídeo só com o convite pra quem quiser participar do grupo 6.0. Se Deus preparar todas as coisas, nós vamos iniciar dia 1º de dezembro. E no dia 31 finaliza, tá? O grupo 6.0. Então, se você quiser participar... E esse mês eu fiz uma promoção. Sabe? A gente tava conversando aqui. Aí, como sempre tem promoção de final de ano, a gente fez uma promoção. Em vez de 50 reais, 40 reais por 30 dias, tá? Tem bastante benefícios aí. Aí, se você quiser entrar no grupo, o número é 11 9 10 36 40 14. Manda mensagem nesse número. Eu mesmo vou responder. Por isso que acaba sendo corrido pra mim. Eu mesmo vou responder. Depois que eu responder vocês, aí vocês fazem o pagamento. Manda o comprovante. E aí, eu adiciono vocês no grupo e mando um áudio agradecendo cada um. E aí, no dia 1º, a gente inicia. Se Deus quiser. Tomei um banho, gente. Já passei creme de novo na sobrancelha, né? Que é uma... Como se diz? Uma pomadinha pra cicatrização. E agora, eu já tô organizando as coisas aqui pra começar a cuidar dos grupos. Fazer inscrição, mandar mensagem, responder as perguntas. Vou tentar responder comentários. E eu tenho também que editar vlog. E o projeto que vai hoje, seis horas. Agora, são uma e meia, tá? Olha só. Peguei aqui. Tablet aqui. Que eu vou fazer agora as fichas, né? E bora trabalhar.